Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Sem Jesus tudo é tão triste. Esta minha solidão vem encher-me de amor e alegra meu coração. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Só em Ti somente espero e em Ti esperarei. Esperando a vitória que um dia alcançarei. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Vou seguindo a minha lida, sei que não posso parar. Se Jesus é minha vida, nele posso confiar. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui.